Música Olá pessoal, fique de olho na nossa agenda do Sebrae.DF. Nós não estamos realizando nenhuma programação presencial, mas temos inúmeras opções de capacitações online para você aprender as melhores estratégias e enfrentar da melhor maneira possível essa crise do coronavírus. Acesse nosso site. Lá você vai encontrar toda a programação online feita exclusivamente para você. Anote aí. www.lojacebrae.df.com.br barra todos produtos online. Lá você vai encontrar temas como marketing digital, planejamento estratégico, vendas online e muito mais. Não perca tempo. Participe. E você que é MEI, já pensou em ter total autonomia e conhecimento do seu negócio? A oficina Descomplica MEI é a opção mais rápida e prática para você conhecer melhor os seus deveres e os seus direitos. Além de conhecer produtos exclusivos para quem é microempreendedor individual. E o mais importante, tudo isso sem precisar sair de casa. A oficina será realizada exclusivamente via WhatsApp. Acesse o link que está na descrição do vídeo e inscreva-se. E atenção você que já é empresário. Conheça as nossas consultorias online. Uma ferramenta que permite a você, de forma gratuita, um atendimento personalizado com especialistas em diversos temas pré-definidos. Ah, e fique de olho. O primeiro tema, que já está na nossa loja Cebrae, é Finanças. Equilibre o seu fluxo de caixa. Não perca tempo e faça as mudanças necessárias para melhorar o desenvolvimento da sua empresa. Você sabia que o Instagram é um poderoso aliado que pode te ajudar a aumentar as suas vendas e conquistar novos clientes? Pensando nisso, o CebraeDef preparou para você a oficina Descomplicando o Instagram. Ela acontecerá exclusivamente pelo WhatsApp no dia 14 de abril. Fique de olho nas nossas redes sociais. Em breve, colocaremos o link para a inscrição. E não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Por hoje é isso, pessoal. Fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Ah, e não se esqueça, estamos atendendo também pelo nosso 0800 570 0800, além do atendimento feito pelo WhatsApp, no telefone 3362 1701. E não se esqueça.